Fala rapaziada, beleza? Então, o pessoal me pergunta muito PH, capacete de entrada, linha de entrada, F9 ou MX-5? A galera fica em dúvida em qual comprar, então a gente fez um vídeo detalhado, tá? Fica até o final aí, deixa o seu like, curte e compartilha Aumenta aí no final, bora pro vídeo? Capacete Fly F9, esse é o modelo Hans, tá? Além do Hans tem Racing, tem o Classic, tem Lyric, tem vários modelos, tá? Mas a referência aqui é o casco, é a qualidade do brabo, tá bom? Comparado a esse aqui, ó Comparado a esse, ao Mix MX-5, tá bom? Qual que é o mais bonitão? Muita gente já deve ter achado esse aqui, né? Eu tenho uma galera aí também que só gosta de Fly F9, diferenciado Capacete Mix, ele tem uma entradinha de ar aqui frontal, ó Bem simplesinha, tá vendo? Essa travinha aqui não costuma ir muito longe, não Pelo que eu tenho vídeo dos capacetes usados aí, tá? Dos clientes Mas é um capacete muito bonito Esse aqui também não vai impedir que esse danado vai brilhar na sua cabeça, tá bom? Entradinha de ar frontal Viseira injetada no policarbonato, tá? Original ProTorque mesmo A Mix é uma marca da ProTorque Pra quem não sabe, quem fabrica é a própria empresa ProTorque, beleza? Injetado no policarbonato, 2.0, um antirrisco Tem uma entradinha de ar superior, tá? Tem um detalhinho aqui, mas não tem saída Aqui é só um aerofólio, tudo fechado aqui, tá bom? Não tem saída de ar Beleza, mano? Vamos dar uma olhada na F9 Aqui tá o F9 Entradinha de ar frontal também Tá vendo? Abre e fecha Aqui não costuma estragar Esse aqui vai longe Nunca vi um desse aqui estragar, tá? Viseirinha injetada no policarbonato, tá? Tanto essa espelhada quanto a transparente Essa aqui é importada Puxador no meio Eu gosto de viseira com puxador no meio Mas só essa importada A cristal dele mesmo, original Ela vem com o puxador aqui do lado Deixa eu só conferir Isso mesmo O puxador da originalzinha Vem aqui do lado, aqui no cantinho Eu prefiro o puxador no meio, tá? É melhor pra você abrir e fechar a viseira Fixador da viseira interno, tá? Isso é bom demais Diminui ruído Capacete Não tem narigueira, tá bom? Tudo emborrachadinho em volta, ó Bem detalhado Fixador aqui interno, né? O mix já tem narigueira O mix ele já tem uma narigueira mini, tá vendo? Os pinguim de cola por dentro que segura ela Tá? Tudo emborrachado também em volta, ó Acabamento do fly é melhor Mas como eu disse Nada que vai impedir desse mix brilhar na sua cabeça Viseira, eu já falei O fixador aqui é interno Mas tem uma bolinha aqui que é encaixada por fora, tá? Esse fixadorzinho aqui é por fora, tá bom? Pode gerar um pouquinho de ruído Comparado ao fly F9 Deve ser pouca coisa Muita gente nem percebe, tá bom? O fly não possui entrada de ar superior Não tem nada aqui E o detalhe dele também é no casco Esse modelo transfer é no casco Não tem nada aqui de fora Não tem aquela peça de fora aqui Que o mix tem, tá? Tudo aqui é no casco Faixa é refletiva na cor branca Cor branca aqui Aqui na outra lateral E na frente Isso aqui é só obrigatório por lei, tá? Você pode estar removendo essa aqui Mas pra colocar uma outra preta Mas não pode deixar sem A preta é mais bonita Fica mais discreto E ela é refletiva A faixa preta, qualquer luz que bate Reflete do mesmo jeito, tá bom? Forração interna, tá? Não tem bavete Forração espuminha Básica mesmo, né? O capacete é linha de entrada Mas toda removível e lavável Tá? Fecho micrométrico Comum mesmo no plástico Tá bom? Detalhe aqui na cinta, né? Que protege a cinta Beleza? Antialérgica também Removível e lavável O mix já tem uma forração diferente Tem esses detalhezinhos aqui Tá dando pra vocês verem, né? Aqui também, ó Margueirinha já tinha mostrado pra vocês Olha essa forração Parece ser melhor que o Fly, né? Não tem bavete também Igual o Fly O fecho micrométrico É básico Tá? Normal no plástico Tem essa proteção aqui da cinta Beleza? Aqui é o aerofólio Esse capacete aqui É comum você ver Esse aqui quebrado Ele só no casco mesmo Com a parte de dentro aqui Que segurou o aerofólio Tá? Esse aqui é muito frágil Se caiu Adeus Vai quebrar Você vai ter que comprar outro Mas nada que impede Desse danado brilhar Na sua cabeça Tá? Muito bem vendido Já vi demais ele na rua E aí? O que você acha? Vou pôr esse bicho na cabeça E aí? O que vocês acharam? E o óculos? Deu muito trabalho não Pra pôr o óculos não Usaria Beleza Vou dar um giro Top ou não? Vocês acharam? Confortável Bacana Vou achar frente aqui Um pouco Meio vago aqui Mas é comum É comum De capacete Linha de entrada Tá bom? Pra ver o Fly F9 Achei o Fly mais confortável A espuma mais E os dois são o mesmo tamanho 58 Achei a espuma do Fly melhor A outra aparenta ser mais bonita Mas eu achei essa aqui melhor Tá? Óculos É mais fácil Pra colocar o óculos A frente dele aqui também Aparenta ser maior Ele tem um designer Que faz essa curva Pra baixo Né? Eu acho mais bonito Tá bom? Vou dar um giro nele Pra vocês dão uma olhada Vantagem do Mix Ele aparenta ser mais bonito Tem uma mini narigueira Tem ele ser aerofólico Que dá uma mudada também A enforração dele Aparenta ser mais bonito Mas eu recomendo Que você experimente Coloca na cabeça E vai ver qual que você acha melhor Beleza? Os dois é praticamente O mesmo preço Às vezes você vai achar O Fly mais em conta Beleza? E aí? O que você acha? Você vai de Fly F9 Ou você vai de Mix MX5? Os dois é top Tá? Questão de gosto mesmo É bom você experimentar Pra você ver qual que você levaria Mas os dois é bacana Beleza? A empresa que fabrica Fly É a empresa Starplast É o mesmo fabricante Do BF e do Pils Tá bom? Você que tem um capacete Pils Você que tem um capacete BF Ou algum Fly Fly Drive Fly F9 Qualquer modelo em Fly Quem fabrica É o mesmo fabricante Da BF Tá? Empresa Starplast BF tá no mercado Desde 1972 Tá? A marca tem qualidade Já patrocinou aí Várias Campeonato aí De MotoGP Fórmula 1 Se eu não me engano Tá bom? A Mix é da ProTorque Né? A Mix se eu não me engano Ela fundou É um pouco mais nova Mas a empresa ProTorque Que é dona da Mix Já tem uns 35 anos de mercado Se eu não me engano Beleza? Mas é isso aí Fica a critério seu O que você acha? Vai em alguma loja Experimenta Curte, comenta, compartilha Fico muito satisfeito De você ter participado Tá? Se quiser fazer parte Do nosso canal Se inscreve aí Toque no joinha Você vai gostar Do nosso conteúdo Estamos aqui quase todos os dias Beleza? Valeu!